Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor, evangelizando conosco. Ligue 0 operadora 11 4200 8080. Olá, amados filhos e filhas de São José. Vamos rezar o texto das glórias de São José. Lembrando que esse texto se trata de 33 ejaculatórias, lembrando a idade de nosso Senhor Jesus Cristo. Rezamos também a Nossa Senhora. Lembramos do Pai Eterno, como Jesus nos ensinou a evocá-lo no Pai Nosso. E nós queremos colocar junto o nosso coração, a nossa oração, pertinho de nosso Paizinho no céu. Para que Ele atenda nossas necessidades, dificuldades, a intercessão que a gente faz por quem a gente ama. Junto com Ele, queremos caminhar. Por isso, bora rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nessa primeira Ave Maria, nós rezamos a Nossa Senhora, Mulher muito amada de São José. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A terceira Ave Maria, nós rezamos a Nossa Senhora, Mãe do Redentor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. No primeiro mistério das glórias de São José, queremos lembrar o momento em que São José dorme. São José dormindo, sonha os sonhos de Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. São José, valei-nos. Ilustre filho de Davi, valei-nos. Luz dos patriarcas, valei-nos. Esposo da Mãe de Deus, valei-nos. Guarda da Virgem Maria, valei-nos. Provedor do Filho de Deus, valei-nos. Zeloso defensor de Jesus Cristo, valei-nos. Chefe da Sagrada Família, valei-nos. Patrono universal da Santa Igreja, valei-nos. Pai de coração de Jesus Cristo, valei-nos. Amigo dos anjos, valei-nos. Glorioso São José, que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão. No segundo mistério das glórias de São José, lembramos São José no silêncio, como mestre da vida interior. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. José Justíssimo, valei-nos. José Castíssimo, valei-nos. José Prudentíssimo, valei-nos. José Fortíssimo, valei-nos. José Obedientíssimo, valei-nos. José Fidelíssimo, valei-nos. Espelho de paciência valei-nos Amante da pobreza valei-nos Modelo dos trabalhadores valei-nos Honra das famílias valei-nos Guarda das virgens valei-nos Glorioso São José Que ninguém jamais possa dizer Que vos invocamos em vão No terceiro mistério das glórias de São José Vemos São José nas atitudes de valente e guerreiro Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Protetor das crianças e jovens valei-nos Sustentáculo das famílias valei-nos Alívio dos miseráveis valei-nos Esperança dos doentes valei-nos Patrono dos moribundos valei-nos Terror dos demônios valei-nos Esperança dos idosos valei-nos Conforto para os enlutados valei-nos Protetor nas dificuldades financeiras valei-nos Modelo de pai valei-nos Nosso paizinho no céu valei-nos Glorioso São José Que ninguém jamais possa dizer Que vos invocamos em vão O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Pela poderosa intercessão de São José Nosso paizinho no céu Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai e o Filho e o Espírito Santo Amém Esse programa teve o apoio dos nossos benfeitores Seja também um benfeitor evangelizando conosco Ligue 0 operadora 11 4200 8080 Música 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 Legenda Adriana Zanotto